Em 7 de julho de 2005, quatro homens-bomba atacaram o sistema de transporte de Londres. Quatro explosões mataram mais de 50 pessoas. Duas semanas após este atentado, quatro novos homens-bomba tentam mais uma vez explodir o sistema de transporte de Londres. Porém, os explosivos que carregavam em suas mochilas falharam. Através de um endereço encontrado em uma das mochilas, a polícia chega a um edifício no sul de Londres. Um dia após a tentativa de atentado, Jean Charles de Menezes, um homem inocente em seu caminho para o trabalho, deixa o edifício. Agentes especiais da polícia inglesa, acreditando que Jean pudesse ser um dos responsáveis pelo atentado, dirigem-se imediatamente à estação do metrô de Stockwell. Sem qualquer tentativa de comunicação com Jean, a polícia atira sete vezes em sua cabeça. A polícia atenta do metrô de Stockwell. A polícia atenta do metrô de Stockwell. Um dia patente! O que tem que ter eidê-se? Por favor, reporte! Esse é Hotel 9. Eu tenho eidê-se. O que é isso? . 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 O que é isso? Metropolitan Police officers have shot a man inside Stockwell Underground Station. That happened at approximately 10 o'clock this morning. The information I have available is that this shooting is directly linked to the ongoing and expanding anti-terrorist operation. I need to make clear that any death is deeply regrettable. But as I understand the situation, the man was challenged and refused to obey police instructions. So, I don't know. I don't know. I don't know. They're not going to be a sign. They're not going to be a sign. I don't know. So, you know, it's not going to be a sign. Amém.